A batalha contra o mal, ter valente Tega em marcha a triumpar, ter valente Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz Mas não deixe tua cruz, ter valente Ter valente, pelejando por Jesus Ter valente, nunca rejeitando a cruz Firme e sempre no amor, com e tome do valor Cheio do controlador, ter valente E o maligno te enfrentar, ter valente Lutarai sem recuar, ter valente Esteja aqui ou onde for, escutado no Senhor Mostrarai o teu valor, ter valente Ter valente, pelejando por Jesus Ter valente, nunca rejeitando a cruz Firme e sempre no amor, com e tome do valor Cheio do controlador, ter valente Altruísmo com poder, ter valente Branco tem o mal temer, ter valente Aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor Que terás com o vendedor, ter valente Ter valente, pelejando por Jesus Ter valente, nunca rejeitando a cruz Firme e sempre no amor, com e tome do valor Cheio do controlador, ter valente O evangelho a proclamar, ter valente No Brasil ou terra ou mar, ter valente Tua vida em nobrete, sempre com Jesus viver E a ti também vender, ter valente Ter valente, pelejando por Jesus Ter valente, nunca rejeitando a cruz Firme e sempre no amor, com e tome do valor Cheio do controlador, ter valente